Música Eu esqueço nunca mais Contigo vou ficar Eu vou transar com você Vou te dar meu coração No seu corpo vou fazer Paraíso de paixão Lampei, lambó Lambando estou Na vida com você Lampei, lambó Lambando estou No mundo de prazer Lampei, lambó Lambando estou Na vida com você Lampei, lambó Lambando estou No mundo de prazer Eu não quero te encontrar Com outro a dançar Como dançou comigo É, gatinha, sou a mim Que eu gosto mesmo assim Sou lambando o conselho Eu vou transar com você Vou te dar meu coração No seu corpo vou fazer Paraíso de paixão Lampei, lambó Lambando estou Na vida com você Lampei, lambó Lambando estou No mundo de prazer Lampei, lambó Lambando estou Na vida com você Lampei, lambó Lambando estou No mundo de prazer Lampei, lambó Lambando estou Lambando estou Na vida com você Lampei, lambó Lambando estou No mundo de prazer Lampei, lambó Lambando estou Na vida com você Lampei, lambó Lambando estou O mundo de prazer O mundo de prazer Lampei, lambó Lambando estou Na vida com você Música Obrigado.